Música Aqui foi onde iniciei a minha origem, a grande alegria e o dom que Deus me deu de jogar futebol. Onde eu comecei é realmente sonhar. Eu costumo dizer que Deus é um idealizador de sonhos. E eu desde pequeno gostava de jogar futebol, sonhava. Comecei a jogar na Weiser de Votorantim, onde conheci vários amigos. Joguei no Cachoeira aqui por algum tempo. Depois, no último ano, cheguei a jogar no Rio Acima, onde fui campeão invicto. Eu trabalhei três anos e meio na fábrica de Votorantim e numa final de um campeonato em Sorocaba Juvenil, onde eu fui eleito o melhor zagueiro do campeonato e o melhor jogador. O São Bento tentou me trazer de volta para o Juvenil e Júnior, mas como eu trabalhava na época, eu fui chamado para o quartel onde eu fiquei um ano e meio. E essa equipe do Estrelas chegou a me levar. Foi no quartel em Itupe, de permissão para o general, coronel na época, para que eu pudesse treinar e fazer a minha carreira ali. E dali, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade. Onde eu lembro que eu retornei para a casa do quartel e falei para minha mãe, ó, daqui eu vou atrás dos meus sonhos. Comecei a conhecer realmente, a alcançar degraus maiores na minha carreira. Onde toda vez que eu sonhava, eu pedia a Deus realmente que eu tivesse a oportunidade de jogar numa seleção num time grande. E correr atrás, porque não adianta muitas vezes você sonhar e não fazer a sua parte. Enfrentei algumas dificuldades na carreira, como todo profissional enfrenta, mas isso não foi um empecilho. Consegui, graças a Deus, superar as que foram três cirurgias no joelho. Isso aí serviu num momento de grande dificuldade para testar a minha fé realmente, porque muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nos momentos de dificuldade realmente, que você tem que colocar em prática a sua paciência e a sua ousadia, não necessariamente da boca para fora, mas realmente crer que há um Deus que faz maravilhas e milagres. E eu pude superar, consegui voltar depois de três cirurgias no joelho, jogar e poder dar uma condição de vida para a minha família, para os meus irmãos, porque o que faz a grande diferença na sua vida não é a quantidade de bens ou a parte financeira que você tem, mas é realmente a fé, porque a fé te faz alcançar milagres, te faz realmente acreditar a cada dia que seja difícil, faça chuva, faça sol, você tem a esperança realmente em Deus para superar as suas dificuldades. Eu lembro que quando eu comecei na Varsa com os meus amigos, com os moleques que hoje têm grandes amizades no futebol da Varsa de Votorantim, é que eu não comecei como o Paulão que jogou no São Paulo, no Mogi, no Vasco, fora do país, na Arábia. Eu comecei como o Paulo, então a minha projeção foi naturalmente, fui cercado graças a Deus de grandes pessoas, grandes amigos que tenho até hoje. Votorantim significa a minha origem, porque para todos os lugares que fui, nunca tive a vergonha de dizer que sou de Votorantim, pelo contrário, tenho muito orgulho. Se você não sonha, você não vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ter o desejo de ter sua casa própria, o seu carro, e acima de tudo ter uma família, ter uma estrutura. Eu tive meu pai e minha mãe, que são vivos até hoje, que me deram suporte, que me deram força, porque eles verdadeiramente foram os verdadeiros torcedores, meus irmãos, que nos momentos de mais dificuldade na minha carreira, minha mãe é uma pessoa muito boa, muito generosa, meu pai, que muitas vezes não entendia a minha escolha, mas sempre me aplaudiam, sempre me incentivaram, e é bom você ter o suporte dos pais, porque aquele que não tem o suporte dos pais, muitas vezes, não obedece, não aceita disciplina, não vai chegar a lugar nenhum, e começa na casa. Você tendo seu pai e sua mãe como um espelho, você realmente acreditando, que eles são os primeiros campeões que você conhece na sua vida, e você tem que correr dentro de campo, por eles, onde quer, qualquer profissão que você está, você tem que fazer por eles, porque eu lembro que nos momentos mais difíceis, eu sempre memorizava a minha mãe, meu pai, em poder realmente dar para eles uma condição melhor do que eu não tive, e forças para enfrentar as dificuldades, e realmente ser alguém na vida como conseguir ser. O sonho, ele só se torna realidade quando você acredita, e se cada vez que você levantar para ir para um treinamento, se cada vez que você levantar para sair da sua casa, primeiramente você não reconhecer em seu pai e sua mãe pessoas que em todas as dificuldades vão te dar força, você não consegue chegar. E depois, quando você for para os seus treinamentos, é acreditar sempre em você, independente do que as pessoas vão dizer, vão falar, se vão te aplaudir, ou se vão te questionar. porque na arquibancada você vê dois tipos de pessoas, que vão te aplaudir, que vão te questionar. Pessoas que vão semear para você e acreditar no seu talento, como pessoas que vão questionar, tentar muitas vezes roubar a sua confiança e a tua coragem dentro de campo. Você, principalmente, acreditando em você, sendo uma pessoa disciplinada, porque as mesmas pessoas que te criticam na arquibancada, se você contribuir de uma forma positiva dentro de campo, você vai roubar deles um aplauso, um elogio. Faz parte da vida. Para ser um vencedor, você vai ter que aprender a superar as dificuldades, vencer as desconfianças, superar os limites e, acima de tudo, ter fé que há um Deus que, independente do lugar que você vá, ou que você está em Votorantim, nos Estados Unidos, na Rússia, o céu é grande, não tem fim. E esse é o tamanho do poder de Deus. E também é o tamanho da realização profissional que Deus quer para você. Ninguém sabe ou imagina onde você possa chegar. Mas se você acreditar, você pode ir muito mais longe do que os que estão no futebol, que estão fazendo história ou daqueles que já pararam. Depende de você. O Brasil só é futebol 90 minutos de emoção e alegria Esqueça a casa e o trabalho A vida fica lá fora E tudo fica lá fora E tudo fica lá fora E tudo fica lá fora